Tu és, tu és, tu és, tu és Pra mim tu és a rainha da noite No mundo não vê aquilo que tu vê Pra mim tu és a rainha da noite Deixa os outros negativos aos pés Pra mim tu és a rainha da noite Tu és, tu és, tu és Pra mim tu és a rainha da noite Tás no mar e não quer saber Com as tuas amigas no teu palco Pensa querem te conhecer Falar barato no meu palco Meu deputado não Não fui o único olhar pra esse gol Só um show Damn Pra mim tu és a rainha da noite Vai pra mim Vamo lá Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá favorável Tá tranqüilo Tá favorável Vai Um brinde pro Zé Calcado Tá tranquilo Tá favorável Tá torquilo Tá favorável Tá tranqüilo Tá favorável Um brindinho pro Zé Calcado Faz, faz, bosta assim Faz, faz, tá suado no final de semana Para achando que é só play Boy, vive com a barra Dá olhada no portal Tá tranquilo Aí, olha lá, nós pode ir Um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexa o R7 e vai voltar Tá de volta já, tá dentro VAMOS LÁ Vai, 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 vai. Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7 e vai voltar, tá chato fazendo Bainé de favela, bainé de favela 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 Tava no fluxo, avisteu a novinha no grão Tava no fluxo, avisteu a novinha no grão Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau Bainé de favela, bainé de favela, bainé de favela Só vinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu Só vinha sapatinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero a tu Eu quero a tu Eu quero a tu Eu quero a tu Embrose Fábula Fábula Ah!